Mar do sertão quarta-feira 14 de dezembro José encontra uma enfermeira que se lembra de seu caso Lorena e Candoca convencem Eudoro a atualizar seu jornal O coronel confronta Gesseline sobre as doações pedidas em seu nome E Nivalda e Sabá pensam em como esconder o dinheiro Deodora Atazan, Tertulinho e Xavier acham graça Cira diz para Márcio que está grávida dele Eudoro propõe que Laura invista em seu jornal em nome de J.M. Shadda José consegue a certidão de nascimento falsa de Rivaldo Pereira Ismene afirma que o coronel precisa de Deodora Candoca questiona José sobre sua visita ao hospital